Olá Youtube, fazendo um videozinho de review de algumas munições. Esse vídeo foi inspirado na verdade porque eu errei uns tiros que eu costumo não errar e eu estava com outra munição, voltei para a munição que eu estou acostumado a atirar e eu acertava os tiros. Aí a grande pergunta foi, será que a munição é ruim? Será que eu tenho que atirar diferente? Será que ela não é apropriada para a arma? Então vamos lá, primeiro vamos começar com o equipamento. Eu tenho uma CBC Nitro 1300X, com uma luneta Nicholas Telen de 4x32, tem o bipézinho e é uma arma pesada, mas é uma arma muito boa. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu acho que no geral, para caçadores como eu, que caçam latas de Skol, é uma arma excelente. E por dentro do range que eu posso atirar, que é aqui em casa que é 20 metros, é uma arma excelente, porque eu preciso. O que aconteceu? Só para explicar a história de tudo, né? Eu atirava com essa arma e achava essa arma muito imprecisa. Aí eu achei na internet dizendo para o pessoal para atirar chumbo mais pesado, os heavyweight. E eu tenho feito isso e tenho adorado a arma com chumbo mais pesado. Apesar de que o chumbo mais pesado ela fica mais lenta, ela consegue ter uma... uma... o acúrnice melhor. Então eu consigo ter um agrupamento muito melhor usando os pesos de mais pesados. Aí eu... qual o chumbo que eu uso de mais pesado? Eu estou usando hoje o Exact Heavyweight da JSB, da Diablo. É um chumbo que eu gosto bastante de atirar com ele. Já tinha comprado outras latas, comprei de novo. É um chumbo muito legal. Que é um chumbo que eu uso para treinar, basicamente. E eu tenho alguns outros chumbos, obviamente. E basicamente o que eu vou falar hoje é o chumbo do Redfire, da Gamo. Tá? É um chumbo bem legal. Eu atiro com ele com a minha outra arma, que é uma Gamo. E eu sempre gostei de atirar com ele. Eu só não atiro muito com esse chumbo. Primeiro porque... É... Não acho vantagem com a minha arma. E segundo porque como esse chumbo é mais leve, ele sai numa velocidade fantástica. E faz um barulho do caralho. E eu não quero encher tanto o saco dos meus vizinhos, assim. Porque faz um eco no vale aqui onde eu moro. Mas vamos resumir. Por que que eu fiz o vídeo? Porque eu estava errando os tiros quando eu atirava de Redfire. E eu acertava os tiros quando eu atirava com o Exact. Aí eu imaginei que eu estivesse atirando alto. Por quê? Porque esse aqui é mais pesado. Consequentemente, na distância ele podia estar caindo mais. Compensei o tiro. Várias vezes. Não acertei. Aí finalmente... Né? Vamos pro alvo e vamos ver o que está acontecendo. E foi relativamente surpreendente o que aconteceu. Pelo menos pra mim. Na minha ignorância. Porque eu não sou profissional. Sou atirador caseiro. De brincadeira. Então... Pra mim foi impressionante. Eu vou colocar uma foto. Porque eu acho que não vai dar pra ver. Tá? Mas basicamente explicando. Atirando com o chumbo. Mais pesado. A 20 metros. Que é o stand que eu tenho aqui em casa. Meu agrupamento está aqui no 9. Tá? 2, 10. 2, 10. 2, 9. E um 8. Quase 9 aqui. Então... É um agrupamento relativamente bom. Deve ter uns 3 centímetros o agrupamento a 20 metros. O que eu acho que é um agrupamento razoável. Lembrando que isso aqui é um agrupamento da arma travada. Não sou eu atirando. A arma está travada. Pra gente poder ter certeza do agrupamento do chumbo. E não da minha capacidade de agrupar. Daí eu passei a atirar. Headfire. E essa é a novidade. Eu mirei exatamente no centro. Como os outros. E o que aconteceu? Todos os tiros foram mais altos. Como eu já previa. Pelo chumbo ser mais leve. Porém, todos os tiros foram à esquerda. Então... E assim... O agrupamento aqui... Não foi um agrupamento ruim. Tá? Eu tenho... Os tiros aqui... Acho que numa distância máxima do agrupamento. De 3 ou 4 centímetros. Não chega... É... 4 centímetros no máximo. Entre o ponto mais longe de um tiro e o ponto mais longe do outro. Eu tenho um tiro. Muito longe. Mas aí... Eu vou atribuir esse tiro a cagada minha. Então a gente vai descontar esse tiro. Né? Vamos descontar isso aqui. Porque foi muito longe. E os outros 4 agrupamentos estão muito perto. Então aí você pergunta. Né? A... A minha pergunta foi. É... Será que esse chumbo é ruim? Né? Por estar atirando tão diferente do outro? A minha resposta é não. Ele não é ruim. Por que que ele não é ruim? Porque o agrupamento dele... É quase igual ao agrupamento desse. Se eu tivesse... Como a luneta minha é marcada. Tá a ferida. Pra atirar com esse chumbo... Esse deu errado. Agora se eu aferir com esse chumbo... Eu vou ter um agrupamento perfeito com esse chumbo. E vou ter um erro nesse. Por que que eu tenho essa diferença... De altura. Diferença de peso. Simples. Né? Não tem muito... Muito milagre. Por que que eu tenho essa diferença lateral? Não sei. Eu juro porque eu não sei. Fica aí. Se alguém souber... Pode postar por que que eu tenho essa diferença lateral... Sendo que eu tô atirando só com chumbos diferentes. Nenhum dos chumbos são raiados. Né? Então... Também não tem isso. A arma foi atirada na mesma condição. E eu acho muito engraçado isso. Então esse é... Uma... Um videozinho rápido. Pra falar do... Desse resultado que eu tive. Vamos lá. Todo mundo atirando. Vamos seguir em frente. Valeu. Gostou? Curte. Escreve. Se alguém tiver resposta pra por que que o tiro sai assim... Escreve aí. Valeu. Abraço. E aí... E aí...